e fala galerinha tudo bem com vocês galera galera hoje nós vamos aprender a tá alinhando as portas do guarda-roupa antes de começar a montar o jeito certo de tá alinhando as portas esse daqui ó olha como que vocês conseguem tá deixando as drobadiças todas na linha porque põe uma porta em cima da outra quando faz isso automaticamente a porta já alinha as drobadiças aí logo depois só vim e descer parafusando tem outro jeito que eu mostrei aí em outro vídeo que é só erguer a drobadiça para cá para cima deixar ela dobradinha assim mas esse não necessita pela altura da porta e altura do cálcio de dobradiça então não precisa tá fazendo essa dobra e olha aí como que tá olha lá todas de um jeito certo e aqui só parafusar quando terminar de parafusar erguer as portas terminar preparação de todo o produto antes de começar a montar e já era eu vou tá parafusando já eu volto para tá mostrando vocês como que ficou retinho e também não vai dar trabalho para quando vim é tá colocando a porta aqui no calço no final da montagem beleza galera bom galera a gente já já parafusou todas aqui ó já estão todas parafusadas a gente já tirou do chão já escorou as portas a maneira certa também tá escorando as portas desse jeito aqui ó quando a bradiça não tá pegando uma na outra se deixa do mesmo jeitinho aqui ó que a gente deixou lá senão vai tá arranhando o produto antes de começar a montagem certo galera e vocês viram como que a linha e as drobadiça a gente deixou lá para você está vendo e é isso galera se vocês gostou não esquece de se inscrever em nosso canal ativo sininho para chegar notificação só para lembrar não paga nada para se inscrever em nosso canal beleza galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like aí para gente deixa aquele joinha beleza galera e até o próximo vídeo a gente vai melhorando a conforme vai gravando a gente vai melhorando tô começando a gravar agora também não tem muito vídeo ainda mas a gente vai melhorando a qualidade aí nos vídeos que a gente tá gravando beleza galera e até o próximo vídeo